Olá pessoal, meu nome é Kelly e você está no canal dos Lorena 2. Hoje eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu ia fazer, então eu resolvi gravar para vocês, tá bom gente? Eu encomendei essas bolinhas de Natal em MDF da minha amiga, que tem uma papelaria, né, que ela trabalha com várias coisas e ela faz essas coisas em MDF. Então eu pedi para ela, Mário, faz umas bolinhas de Natal com o nome da minha família, né, e com a palavra Jesus, amor e família, tá? Então eu resolvi gravar para vocês, né, porque logo o que eu ia ter que fazer, eu vou gravar, não é não? Eu vou fazer a pintura, gente, com a tinta PVA branca, tá? Aqui está o nome de Jesus, né, que é o aniversariante desse mês de dezembro. Vou passar com a buchinha. Gente, eu particularmente gosto de fazer esse tipo de pintura com buchinha, tá? Então eu dou batidinhas, né, é um trabalhinho assim que dá, viu gente? Se tiver tinta spray, eu acho que é mais rápido, mas eu não tenho tinta spray, vai na tinta PVA mesmo, vai com a buchinha que dá tudo certo, tá bom? Só questão de paciência. Eu pintei todas as bolinhas na parte de trás, tá? Esperei secar. Depois eu vim com a parte da frente. Aí aqui eu já peguei a minha com o meu nome, Kelly, né? Para quem não sabe, me chamo Kelly. Né, gente? E aqui, ó, vou dando batidinha. Gente, ficou lindinha essas bolinhas. Eu, de primeiro momento, ia colocar na minha árvore de Natal. Mas depois eu pensei, eu falava, acho que vou fazer uma guirlanda com essas bolinhas. E ela também tem, gente, essa plaquinha aqui, ó, em árvore, modelo de árvore de Natal, para você colocar em cima da sua mesa de Natal até de Ano Novo. E com as palavras, né? Amor, saúde, alegria, felicidade. E eu resolvi pintar de branco. Por que, Kelly, você quis pintar de branco? Gente, porque eu queria pôr ela tanto na mesa de Natal como na mesa de Ano Novo, né? E branco é neutro, né? Aí eu vou fazer o mesmo processo. Vou dar batidinhas aqui com a esponja, né? Na parte da frente. Vou pintar todo um lado. Essa daqui está escrito paz, amor, saúde, alegria e felicidade. Essa daqui é a minha amiga, tá, gente? Ela tem uma papelaria aqui na cidade onde eu moro, no bairro próximo ao meu. E ela faz muito. É Mari Papelaria. Ela tem a página dela no Instagram. Ela faz personalizados, caneca, blusa. Ela faz de tudo, gente. Ela é um amor de pessoa. E é super minha amiga desde a adolescência. Um amorzinho. E eu fui lá, né? Aí eu vi essa árvore aqui, gente. Me apaixonei por essa árvore. Eu falei, ah, eu quero uma árvore dessa pra colocar ali a mesa, né? Depois quando eu montar minha mesa de Natal, vocês vão ver. Mas com charme, gente. Aqui eu fui dando batidinhas com a buchinha, tá? Se você tiver pressa, você pode passar com um rolinho, tá bom? Fica bom também. Mas na hora, gente, confesso que eu nem lembrei do bendito do rolinho. Se eu tivesse lembrado, eu teria economizado muito mais tempo. Porque fazendo essas batidinhas demora mais, tá? Mas eu não tava com tanta pressa assim, então fui na batidinha mesmo, né? E eu vou preencher ela toda, tá bom? Eu vou pintar ela todinha. Lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Bora ajudar a amiga aqui, compartilhar, né, gente? Final de ano tá bem corrido, tá, pessoal? Tá difícil de gravar muitos vídeos por conta das férias dos filhos, né? Três crianças em casa, só quem é mãe sabe. Então tá difícil, viu, gente? Tá difícil. Minha vida tá uma maratona. Mas a gente tenta, né? Então aqui, ó, eu vou passando a buchinha, tá bom? Vou pintando ali direitinho, né? Pra ficar bem bonitinho. Na realidade, esse branco aqui vai ser o fundo, tá? Porque minha árvore não vai ficar branca, né? Mas aqui fica da cor que você quiser. Aí fica ao seu gosto, tá, pessoal? Eu só tô mostrando pra vocês o jeito que eu fiz a minha, né? Aí eu vou voltar lá pra minhas bolinhas, gente. Porque as partes das laterais ficou, né? Que uma madeira ficou a parte da cor marronzinha. Então eu quis pintar ela todinha. Passei as laterais ali com a buchinha. Tanto na parte de dentro como na parte de fora, tá? Ó, fui passando, mas é mais fácil vocês passarem com pincel, tá bom? Porque você não vai conseguir fazer todo o contorno com a buchinha. Aí, gente, ó. Eu vim com o pincel, né? Porque eu não sou besta. E vou preencher ali, ó, os espaços onde a buchinha não vai pegar, né, gente? Porque eu quis que ela ficasse bem acabadinha, tá? Toda pintadinha, toda contornadinha de branco. Como vocês podem ver, tem umas sombras ali das letras, né? Que tá marronzinha por conta do MDF. Então eu venho ali com calma, com muita paciência, né? Venho contornando toda a letra, né? Toda a palavrinha ali, ó. Pra ficar tudo branquinho, pra não ficar nenhum pedacinho marrom. Pintei na parte de cima, agora virei de cabeça pra baixo e vou pintar na parte de baixo também, tá? Aqui, pessoal, é gosto, tá bom? Cada um faça do seu jeito, da sua cor. Eu, particularmente, eu quis fazer branca, mas se você quiser fazer vermelho, verde, azul... Eu achei super legal essa ideia e depois eu falei pra minha amiga que eu quero que ela faça a logomarca do meu canal. Assina uma plaquinha. Muito chique. Achei muito lindo, gente. Muito lindo essas bolinhas. Aí, depois de seco, pessoal, né? Porque eu sou uma pessoa que adoro brilho, né? Não pode escapar o brilho da minha vida. Peguei uma tinta metálica prata, tá? Vou fazer o esfumado aqui com a tinta metálica prata. Nessas bolinhas, gente, eu vou falar pra vocês. Eu só bati na parte da frente. Eu não pintei a parte de trás, tá? Mas, se você quiser, pode pintar. Até porque eu ia colocar na guirlanda e a guirlanda ia ficar encostada na parede, né? Ou na porta. Então, não tem problema. Passei na parte da frente. Aqui, gente, na tela, vocês mal conseguem perceber. Mas elas estão todas pintadas de prata. Marrei umas linhas de nylon, né? Ó, três linhas de nylon deitada. E uma no meio, que é pra ficar mais firme ali. Marrei as bolinhas, tá? E aqui eu comprei dois festões. Gente, olha que lindo esse festão rosa que eu achei. Gente, eu apaixonei. Pena que não tinha dois, né? Aí aqui eu encapei primeiro com o festão rosa. Depois eu vim intercalando com esse prato. Poderia ter feito o inverso? Poderia, mas a cabeça não pensou, então ficou assim mesmo. Aí, gente, eu comprei uns penduricalho, né? De Natal. E vou amarrar aqui junto. Peguei uma bolinha de Natal, ó. Vou amarrar no meio ali só pra dar um tchanzinho. Olha, gente, que coisa mais fofinha. Aí eu coloquei o nome do meu esposo, Haroldo. Coloquei amor e coloquei Kelly. Aí embaixo eu coloquei o nome do meu filho Daniel. No meio Jesus. Do lado Vitória. E embaixo a rapinha do Tacho, que é a Apoliana. E do lado família, né? Mas ficou linda, gente. Eu ia colocar na árvore de Natal, mas quando eu olhei assim, eu falei, ah não, vou reformar uma guirlanda que eu tinha feito. Que foi uma que eu fiz com estrelinhas. Ela tava tão batidinha já, eu falei, não, vou desmanchar. Eu aproveitei o arco da guirlanda, tá, gente? Por isso que eu não gravei, que era um arco que eu já tinha feito da guirlanda. Só arranquei tudo e resolvi fazer essa daqui. E aqui, pessoal, a minha ideia foi o quê? Pendurar, tá vendo? Esse daqui é os presentinhos que eu comprei. Enfiei um fio de nylon, tá, gente? Por isso que vocês não estão enxergando direito aí. Mas é fio de nylon que eu tô amarrando aqui. É ótimo pra vocês fazerem o seu trabalho. Porque ele fica transparente, não aparece, né? Fica um acabamento maravilhoso. Praticamente invisível, né? Então, ali eu já arrumei, ó, tá vendo? Marrei ali. Agora eu venho com mais uma bolinha aqui. Vou amarrar bem no meio entre a Poli e a família. Tá? E olha que fofura. Vou amarrar, porque eu quero bem presa. E eu fiquei encantada com esse festão, gente. Se tivesse dois festão lá na loja, eu tinha comprado. Esse festão, pessoal, ele tem dois metros cada um, tá? Mas como não tinha dois igual, então eu comprei o prata com esse rosê, né? Que eu achei lindo, lindo demais. E aqui eu aproveitei que no saquinho que eu comprei desses penduricales aqui de Natal, tinha a pinha. Eu falei, ó, vou colocar a pinha aqui. E aqui, pessoal, o resultado final da minha guirlanda. Olha que linda que ela ficou, gente. Ficou maravilhosa. Eu amei. Aquela da Rosa... Da Rosa Irene com a Samamba Imperial eu coloquei na minha porta. E essa daqui eu quero colocar na parte de fora quando eu formo uma mesa de Natal. Porque eu achei ela muito lindinha, gente. Olha que cute. Ficou sensacional. Espero que vocês tenham gostado da minha nova guirlanda aqui da minha família, né? Porque eu amei. Ficou muito charme. Gente, muito top. Muito top. E minha amiga rasa nesses negócios. Mas é uma aulinha simples, básica, né, gente? Que eu gravei pra mim. Fiz pra mim. Então, por que não gravar pra vocês? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Bem em cima. Bater na porta do Natal. Mas tá valendo. Beijos. Tchau, tchau. E aqui, pessoal, foi a árvore de Natal, né, em MDF que eu pintei. Que foi o que eu mostrei aí no começo do vídeo pra vocês, tá bom? E aqui é o resultado final. Eu coloquei um papelão aqui na parte de trás pra vocês verem melhor. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.